Chat, eu falei para ela parar com essa carinha para o chat, que a galera se apaixona. Para de olhar assim para o chat. Para. É que eu bebi. Olha, para de olhar assim para o chat. Não, não. Eu só estou aqui em casa. Longe, não pode. Não, não morde mesmo para o chat, não. Para, chat. Ela está mordendo mesmo para você. Para, chat. Vale de ser gostoso. O fim dessa história eu já conheço. O fim dessa história é sempre o mesmo, rapaziada. Fica aqui se iludindo, mas você já sabe o fim dessa história, né? Eu já assisti esse filme cinco vezes já. Eu não aguento mais assistir o mesmo. É a mesma coisa. Eu mesmo. Não é da runda. Eu nem me iludo mais, velho. Eu já assisti esse filme já. Pode pular. Olha, mal. Viado, o filme não muda uma parte, velho. É sempre o mesmo filme. Vai filme eu carburando pulmão, não. Vai filmando pulmão aqui. Vai filmando pulmão. 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 O que é isso?